Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia, né? Bom, a gente ficou um tempinho sem gravar, mas voltando aí para algumas informações para vocês, né, super importantes. Eu vou tentar ajudar vocês também, quem for fazer o Enem Digital, dia 31 agora, né, porque ainda esqueci, tem o Enem Digital também. Então, a gente vai tentar ajudar vocês aqui no canal com revisões, tá bom? Então, deixa eu ver, tem muita coisa para falar, começou as inscrições do FIES, viu gente? Quem for participar também, já começaram as inscrições, aí eu vou deixar o site para vocês. Vai sair amanhã os gabaritos, eu vou ler para vocês também uma notícia, a gente vai disponibilizar vídeos aqui no canal sobre o gabarito também, né, os gabaritos aí oficiais do INEP. Então, a gente vai deixar para quem fez as provas nos domingos anteriores, né, nos Enems, o primeiro Enem que teve aí, a gente vai deixar aqui no canal para vocês também, tá bom? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar, gente, tem um monte de coisa para falar. A gente vai ajudar vocês nas revisões, os gabaritos saem amanhã. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa. Ah, tem questões também, depois eu vou comentar com vocês, né, sobre o que vocês acharam aí do segundo dia também, né, gente? É, caiu muitas questões complicadinhas aí, muitas questões pegadinhas, principalmente de biologia, né? Como eu disse para vocês, tem muitas questões aí conteudistas, né? Caiu aquela questão lá de, inclusive, que não era radioterapia, né, sobre câncer. Caíram muitas questões aí bem pegadinhas. Eu achei, assim, pelo menos em biologia, muitas questões aí conteudistas, né? No primeiro, no domingo passado, né? Então, assim, o Enem está cobrando coisas conteudistas. E outra coisa, né, que eu achei também que eu ia comentar com vocês, não caiu também nada sobre Covid, como eu disse para vocês, nada sobre Covid, né? Então, eu acredito, como eu disse para vocês, no primeiro Enem também de humanas, de linguagens, que o que pode ter acontecido, né? Claro, aconteceu isso, porque não caiu nada sobre Covid, eles podem ter feito as provas aí antes, né, da pandemia. Então, isso é importante também que eu observei, não caiu nada relacionado a isso, né? Acredito que possa cair, como eu disse para vocês, no dia 2021. Então, fiquem atentos aí a esse assunto também, porque em 2021, com certeza, deve cair alguma coisa. Mas, no dia 2020, como eu disse para vocês, né, muitas pessoas preocupadas em Covid, Covid não caiu nada sobre Covid, né? E também, em biologia também não caiu nada, né? Aqui, no caso, Ciências da Natureza não caiu nada sobre Covid. Isso eu observei também. Deixa eu ver aqui, eu vou ler para vocês sobre os gabaritos, né? Deixa eu ver aqui o que eles estão falando. O tema da redação, como eu disse para vocês, eu não sei qual vai ser agora do digital. Provavelmente, né, serão diferentes, porque as provas serão diferentes. Mas, eu achei muito importante, né, o tema da redação sobre saúde mental. Inclusive, eu falei muito aqui no canal, né, a gente tem que principalmente cuidar da nossa saúde mental. Eu acho isso de extrema importância, né? Gente, outra coisa, eu sei que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, né? É algo muito importante também. Inclusive, eu acho que poderia ser tema de redação, porque é um assunto muito importante. É, no caso, inclusive, já caiu questões no Enem sobre isso, né? Sobre a auto-exposição aí nas redes sociais, né? A auto-exposição aí de dados pessoais nas redes sociais. Gente, isso é um assunto muito importante. Então, assim, tomem cuidado, sabe? Em expor, né, a vida pessoal de vocês. Principalmente nas redes sociais. Como eu disse, inclusive, já caiu aí questões do Enem mesmo sobre esse assunto, né? Sobre a auto-exposição, né? Então, muitas pessoas podem coletar dados de vocês aí por malícia mesmo. Então, cuidado ao expor aí, né, a vida pessoal de vocês, né? Tanto os meninos, principalmente as meninas também. Tomem cuidado aí na auto-exposição nas redes sociais. Porque isso, com certeza, de alguma forma, pode ser usado contra você. Então, tomem bastante cautela em relação a isso. Isso também seria um bom tema de redação, né? Esse assunto, eu acho que seria um bom tema de redação também, né? Inclusive, como eu disse, já caiu questões no Enem sobre isso. É um assunto muito importante e acontece com muitas pessoas. Mas, enfim, voltando lá pro assunto... Deixa eu ver aqui, dos gabaritos, tá bom, gente? Gente, minha voz tá meio estranha, mas não é gripe, não é covid não, viu? Graças a Deus. É só uma alergia mesmo. Então, tá, vamos lá. Vamos pros gabaritos. Vamos pra notícia aqui da agência Brasil.ebc, né? Créditos ao site, vou deixar aqui abaixo. Aqui, no caso, né, ela tá descrevendo aí sobre os gabaritos que vão ser divulgados amanhã. Então, fiquem atentos. A gente vai, do primeiro dia aqui, a gente vai disponibilizar os vídeos pra vocês também sobre o resultado dos gabaritos, tá bom? Vou ler pra vocês o que a notícia tá trazendo, né, a notícia é de hoje, é... 21... 26, né, de onde que eu tirei 21? 26 de 1 de 2021. Tá dizendo o seguinte, olha só. Gabaritos do Enem serão divulgados nessa quarta-feira, no caso, amanhã. Consulta pode ser feita no portal do Inep. Então, vou deixar o site pra vocês, a gente também vai disponibilizar aqui no canal um vídeo só com os gabaritos pra vocês conferirem quem trouxe o caderno, quem quiser conferir, né, os gabaritos oficiais mesmo aí, nas provas. Aí, a questão tá dizendo, ó, a questão, a notícia tá descrevendo o seguinte. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 poderão conferir amanhã, 27, os gabaritos oficiais das provas objetivas do exame. O Enem impresso foi aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro. Os participantes resolveram questões objetivas de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Fizeram também a prova de redação, a única subjetiva do exame. Os gabaritos serão divulgados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Anísio Teixeira, né, no caso do Inep. É, mesmo com os gabaritos em mãos, não é possível. Isso que eu ia falar com vocês, gente. Outro assunto importantíssimo, né, tem gente que nem gosta de trazer a prova e tal e tudo. Tem gente que gosta de conferir os cadernos, eu até entendo, mas isso é muito importante, gente. É, depois acho que eu vou até fazer um vídeo sobre a tri pra vocês. O que que acontece? O Inep, ele tem, né, aqui no caso, ele tem uma maneira diferente de corrigir. Deixa eu ler pra vocês, olha só. Mesmo com o gabarito em mãos, não é possível saber a nota do exame. Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria resposta ao item, tri, que leva em consideração, entre outros fatores, a ocorrência, a coerência, né, de cada estudante na própria prova. Então, gente, tem gente que gosta, né, de trazer o caderno pra ver quantas acertaram, quantas erraram. Tudo bem, né, mas aqui no caso, eu sempre falo com vocês, eles não se preocupem tanto em corrigir as provas, em número de acertos, mesmo porque, né, o Inep, a banca do Inep, tem uma maneira diferente de corrigir o Enem, né, pra quem não sabe o que é a tri. Então, o que que acontece? É uma maneira aí diferente de corrigir as provas. Então, ele não vai contar aqui o número de acertos e de erros, né. Tem todo um estudo dentro das notas aí dos participantes, dos estudantes. A maneira, aqui no caso, quantas questões fáceis o estudante acertou, quantas ele errou. Então, aqui no caso, não é por número de acertos. Então, se vocês, muitas pessoas, né, se forem olhar o gabarito, vão ficar frustrados. Ah, eu errei tantas questões. Gente, calma, né. Aqui, como eu disse, não vai contar o número de acertos. Tem todo um estudo, né, dentro da nota dos estudantes, dos participantes. Então, tem uma maneira diferente aqui no caso do Inep, corrigir. Então, se você quiser, né, olhar as questões, né, corrigir aí de acordo com os gabaritos. Claro, a gente até vai disponibilizar os gabaritos aqui no canal pra vocês. Mas não se preocupem tanto com isso. Por quê? Porque o Inep tem sua maneira própria de corrigir aí as provas, né, de acordo aí. Tem toda uma avaliação em cima da nota de vocês. Então, não é só por número de acertos, igual em outras, igual em provas, né. Tem uma, o Enem, como é uma banca de várias pessoas que fazem as provas, tem uma maneira diferente de ser corrigida. Então, não preocupem tanto com o número de acertos de gabarito, tá bom? Isso é muito importante. Vocês terem em mente, não preocupem com o número de acertos em relação aos gabaritos, viu? Então, é isso, né, que eu queria falar pra vocês. Beleza. Aí tá, aí o próprio site tá descrevendo, né. Ou seja, se ele acertar questões difíceis, é esperado que acerte também as fases. Então, tem todo, né, aqui no caso, um estudo dentro da nota dos participantes, né. Uma maneira diferente deles corrigirem. Se isso não acontecer, o sistema entende que pode ter sido por chute. O estudante, então, pontua menos que outro candidato que tenha acertado as mesmas questões difíceis, mas que tenha acertado também as fases. Tá vendo como que é? Olha só, a previsão para... Aí tá, beleza. Quando que sai o resultado do Enem? A previsão para divulgação dos resultados finais é dia 29 de março. Nessa data, os participantes saberão também quanto tiraram na redação. Por isso que eu falo, gente, foca também em redação, porque redação, né, é aquela questão aberta pra vocês, né. Então, conta muito também. Bem, no entanto, somente depois da divulgação do resultado, em data ainda a ser definida, os candidatos terão acesso à correção detalhada da prova, né, de redação para fins pedagógicos. Gente, o que que eu ia falar pra vocês aí? Os resultados serão... Ah, tá. Gente, claro, né, que no caso vão ser divulgados em março. Claro que as provas vão ser diferentes, né, quem vai ter reaplicação aí. As digitais vão ser diferentes. Então, claro que as notas aí teriam que ser diferentes em relação às provas diferentes. Então, o INEP lá deve ter a banca deles, né, a maneira de correção aí. Porque, claro, os estudantes que fizeram a prova domingo não terão a mesma... Não serão as mesmas provas, os que vão fazer digital, os que vão fazer aí a reaplicação, né, devido a problemas de logística. Então, tem também, né, a maneira de corrigir diferente, né, em relação às provas. Beleza. Em todo segundo, o INEP cerca de 2,5 milhões de candidatos fizeram as provas este ano. Número que representa menos da metade dos participantes, né. Inclusive, teve muitos números aí de pessoas que não foram, né, pra realizar as provas desse ano, né. O ENEM 2020 terá uma versão digital, né, no caso que vai acontecer agora, dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A gente vai deixar redações, ó, redações, revisões pra vocês aqui no canal também, porque ainda tem prova domingo, né, pra quem for fazer digital. Então, não se preocupem que a gente vai tentar ajudar vocês também. As notas poderão ser usadas para acessar o ensino superior, né, aqui no caso o SISU, pro Unifies, replicação. Olha só o que aconteceu. O ENEM ocorreu em meio à pandemia do novo coronavírus e, por isso, adotou uma série de medidas de segurança, como o uso obrigatório de máscaras. Os participantes que estivessem com sintomas de COVID ou outra doença infectocontagiosa não deveriam comparecer aos locais de prova. Então, esses estudantes poderão fazer o exame nas datas aí de fevereiro, né, 23, 24 de fevereiro. Pra isso, aqueles que ainda não fizeram, tem até dia 29 pra solicitar a replicação. Então, os que não puderam fazer por conta da COVID, gente, podem solicitar aí, né, com, até dia 29 aí, pedindo uma replicação, né. Podem também pedir para participar de replicação. Os candidatos que foram prejudicados, né, aqui no caso por problemas de logística que aconteceu, né, muitos estudantes aí foram impedidos de fazer a prova. Então, podem também solicitar aí uma aplicação, né, da prova, uma replicação. Segundo o INEP, ocorreu... Aí tem as cidades aqui, as escolas que foram afetadas, né, devido a esses problemas. Então, eles também poderão aí solicitar a reaplicação aí das provas, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Deixa eu ver se tem mais coisa pra falar pra vocês. Então, tá, gente, a gente vai disponibilizar pra vocês aí também revisão pra quem for fazer a prova digital, tá bom? Então, fiquem atentos aí que a gente vai tentar ajudar vocês. Como eu disse, eu não sei se o digital vai cair em alguma coisa sobre COVID, mas, com certeza, a prova impressa de 2020, pra quem fez domingo passado e retrasado, né, sabe aí que não caiu nada sobre COVID. Isso eu pude observar, não caiu nada a respeito de COVID, né. Acredito que as provas foram aí elaboradas em 2019 ou antes da pandemia, né, não caiu nada sobre esse assunto. Mas eu gostei do tema da redação também. Não sei qual será o tema da redação, mas eu vou dizer pra vocês a mesma coisa que eu disse aí pros que fizeram a prova domingo passado, né, domingo retrasado também. Não se preocupem com o tema da redação, não se preocupem aí qual tema vai cair, e sim como fazer uma boa redação, tá bom? Vou deixar, vou ajudar vocês aí com revisões, né. Não se esqueçam também, né, quem for fazer a inscrição do FIES, já estão abertas as inscrições também, confiram lá no site. E a gente vai tentar ajudar vocês aí nas revisões também, tá bom? Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários aqui no canal e também no Twitter, tá bom? A gente tem o Twitter aí, podem deixar aí as dúvidas de vocês, beleza? Que a gente vai tentar ajudar vocês também, tá bom? E amanhã a gente vai tentar disponibilizar aí pra vocês, né, os gabaritos aí oficiais do INEP, tá bom? Então fiquem atentos aí, né, aos vídeos, vamos tentar fazer revisões pra vocês aí também. Viu? Viu? Tá bom? Então tá. Bons estudos pra vocês e até o próximo vídeo aí. Fiquem atentos aí que a gente mais notícias vai trazer aí pra vocês.